Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que no álbum de retratos Eu teimo em colecionar Levo eu de novo como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas Minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer Que isso é pecado Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar meu coração Deixe-me A CIDADE NO BRASIL